A Embrapa Pecuária Sul está envolvida em vários projetos de produção de carnes certificadas em pastagens campestres do Rio Grande do Sul. Do Pampa até a Serra Gaúcha, tem pecuária integrada, controlada e em harmonia com o meio ambiente. Acompanhe a entrevista do Cairo Rodrigues com a pesquisadora Cristina Genro. Isso mesmo, vamos agora lá para o Rio Grande do Sul, mais precisamente em Bagé, conversar aqui com a Cristina. Cristina, bem-vinda aqui ao nosso programa de hoje. Muito obrigada, é um prazer estar participando aí com vocês. A gente que agradece aqui mais uma vez pela sua participação. Cristina, hoje o nosso tema aqui é pecuária pasto. Eu queria que você falasse para a gente hoje qual que é o cenário aí, principalmente na região do Rio Grande do Sul, hoje dessa atividade, mais precisamente a pasto. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos várias iniciativas de produtores trabalhando com pecuária pasto, sejam elas em sistemas integrados, em sistemas de pastagem nativa, e podemos elencar algumas iniciativas, que são, por exemplo, a Aliança del Pastiçal, que é uma associação de produtores junto com a Beard Life e a SAVE Brasil, que trabalha com essa conservação de campos e conservação de pássaros no bioma Pampa, trabalhando então exclusivamente com produção a pasto, já tem carne no mercado. Nós temos a Propampa, que é uma marca também de produtores, produzindo carne principalmente de animais já pastos, não são aceitos ainda confinamento nessas associações. Temos também as instâncias gaúchas, que trabalham exclusivamente com pastalha nativa, que aqui no Rio Grande do Sul, metade, 60% do Rio Grande do Sul ou mais, se colocarmos os campos de cima da serra, são sistemas campestres. Então, esse sistema, bem explorado, vem sendo, vem produzindo carne, vem sendo utilizado pelas associações para essa produção. E mais recentemente, foi fechado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, foi lançado um programa de carne e prêmio do Rio Grande do Sul, onde essas associações vão fazer parte e se atenderem ao protocolo, que foi estabelecido por várias entidades do estado do Rio Grande do Sul, as associações também, a Propampa aproxima, participaram desse processo, as instâncias gaúchas. E a Embrapa auxiliou bastante também na formação do protocolo, das diretrizes desse protocolo. Então, quem se cadastrar nesse selo novo que está sendo lançado, tem que atender essas diretrizes, e vai ser um incentivo para a produção, mais um incentivo para a produção a pasto no Rio Grande do Sul. E junto ao manejo adequado de pastagem, também é fundamental para garantir bons resultados uma complementação nutricional do rebanho? Em algumas fases dessa criação, é necessária a suplementação. Agora, nós estamos vivendo uma época de seca, com deficiência de produção de pasto, e também a nossa área reduziu bastante em função da agricultura. Então, nós temos déficit de forrageiro. O que deve acontecer? O produtor deve ter um planejamento forrageiro dentro da sua propriedade, que permita que, quando se tem essas situações, de déficit de forrageiro, seja por seca ou outra estiagem, ou outra situação, ele consiga suplementar o seu rebanho. Então, nós conseguindo suprir essas deficiências, essas lacunas, trabalhando com uma suplementação estratégica ao longo do ano, e tendo um planejamento adequado para o meu sistema de produção, nós conseguimos, sim, ter excelente desempenho. Uma situação que acho que cabe nós ressaltarmos aqui nos sistemas de integração lavoura-pecuária, quando nós trabalhamos com terminação de novilhos na fase de pasto no inverno, é importante, além de ter o ajuste adequado desse pasto para a quantidade de animais, nós trabalharmos com uma suplementação para acelerar ainda mais esse ganho, para permitir que, se terminam os animais, esses animais não fiquem para a terminação depois, tenham um peso e grau de acabamento, gordura suficiente, ainda na fase de pasto do inverno, nessa integração, e não atrase também o início das operações para a implantação da fase lavoura, esses sistemas de integração. Tanto a integração, o manejo correto da pastagem, o uso de suplementação nutricional no rebanho, como que todos esses manejos, eles podem ajudar aí o pecuarista, não só a aumentar a produtividade, mas também como produzir aí com menores emissões de gases e ter uma produção mais sustentável? Quando se trabalha com ajuste de carga adequado na utilização das pastagens, se usa suplementação estratégica para épocas necessárias, se tem ainda uma integração lavoura-pecuária-floresta, todas essas são medidas que, quando o manejo está correto, as engrenagens estão bem ajustadas, têm como benefício indireto a redução das emissões de gases de efeito estufa. Cristina, muito obrigado por todas essas dicas aqui para o nosso programa Noticiário Tortuga de hoje. Obrigado. Obrigado, Caio. Sempre um prazer estar com vocês aí. Embrapa, Pecuária Sul, sempre as ordens para atender. Obrigado. 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 Obrigado.